E aí, certo? Olha o homem aí. Tá bonitão, hein? E aí, Brabão? Cabelo longo fica bonito, assim também tá bonito. Bora fazer uma forcinha hoje? Bora, bora fazer. Vou fazer força com um homem desse aqui. Olha as pernas do homem. Olha isso aí. Aqui é tiro de 100 metros. Acabou 100 metros, ele já é. Só tem músculo e a questão é músculo funcional. Porque tem aquela questão do cara ter muito músculo e tal. Aquela perna grossa e aí, funciona? Esse é o grande lance. Músculo funcional, músculo que vai pra velocidade. Esse é o diferencial. É, tô jogando aqui no relógio treino de hoje. Vamos ver se eu consigo acompanhar. Na verdade, sei que vai ter que me acompanhar aqui, mano. A gente tem no cardápio aí hoje. 10 minutos de aquecimento, aí são 3 minutos forte e 2 minutos fraco. Repetir isso 5 vezes, aí 10 minutos pra desaquecer. Eu acho que é isso pra desaquecer. Peraí, deixa eu só ver aqui, confirmar. É isso aí, 10 minutos pra desaquecer. Beleza? Beleza. Então, bora. É, isso aqui é um treino que a gente poderia chamar de 4-Lac, né? É. É brincar e correr, né? 3 minutos rápido e 2 minutos trote, recuperação. Isso você pode fazer num... Dá pra você fazer aqui na pista, dá pra você fazer num terreno plano. Mas o ideal, o melhor, se o atleta puder, é ele fazer o trabalho de velocidade na pista. É, porque você não fica pensando em carro, em guia, em buraco. Exatamente. E a referência também é melhor, André. Sim, por lá de distância ser exato. Você não precisa nem ligar o relógio. Exatamente. E o fato também de você trabalhar mais o psicológico, porque às vezes você tem que se concentrar na questão de ficar fazendo várias voltas, e isso faz com que você tenha paciência, você tenha disciplina, você entendeu? E isso é muito importante, cara. Muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, que o atleta tem que estar com um pé na rua e outro pé na pista, pra trabalhar a velocidade dele. Eu falei pro Fredson agora, tá fazendo ou duas ou uma vez na semana? Tem semana que tem dois treinos desse, tem semana que tem um treino desse. Aí normalmente na quarta-feira eu tenho o meu longo, na segunda-feira agora foi um treino desse, mas na subida. Igual você me falou pra fazer lá, a gente fez um treino legal na subida. E aí agora eu tenho esse treino hoje de novo, amanhã tem corrida depois da bike, aí segunda treino de rampa de novo. Então tô intercalando desse jeito aí. Legal, legal. E você, vai treinar depois daqui ainda? Vou, à tarde eu faço um treinozinho bem leve, porque com certeza você vai judiar de mim aí. Ah, eu? Mas é isso, cara. Você tá fazendo bem legal, bem certo. E não pode esquecer de transferir tudo isso pra velocidade, né? Esse trabalho de rampa que você faz, que é um trabalho de força geral, esse volume, tudo isso você tem que passar pra velocidade. Isso é importante, fazer essa transferência aqui na pista. Velocidade você não, eu diria que você não necessariamente precisa fazer só na pista. Sim. Onde você pode trabalhar a velocidade? Quando você tem um terreno plano, você pode trabalhar a velocidade, como eu te falei, como um forte leque. É, os meus treinos de rampa não dá pra fazer aqui, tô fazendo toda segunda-feira, mas de vez em quando eu faço um treino de velocidade lá no Ibirapuera, que também é um lugar que você sabe que não vai passar carro, nem nada, mas dá pra fazer também. Mas a pista é melhor, né? Ah, sim. É, é, mais justinho. Sempre que dá pra fazer aqui, eu venho pra cá. É, você pega aí mais justo, você pega as medidas da pista e tal. Beleza, agora você quer ir lá no banheiro lá? Vambora? Olha o que apareceu aqui. Olha o seu nome aqui, ó. Treino de hoje. Que respeito. E, vamos nós. Bora, você vai se trocar? Vou. Então vai lá, desesperado. E aí? E aí? Você vai correr também, né? Uma voltinha, assim. É, nem o Fredson sabe ainda, mas quando ele voltar aí, a gente vai contar pra ele. Mas hoje, então, vai ser seis vezes? Cinco vezes de três minutos forte, dois minutos fraco, aí dez minutos antes, dez depois. O forte é quanto? A velocidade que tá aqui é de 3,50, entre 3,50, 4 e 5. Vamos ver o que vai sair, assim. Eu vou tentar fazer, começar nos quatro, tentar baixar pra 3,55, 3,50. Vamos ver até onde a gente vai, tentar cada tiro ir melhorando. Vamos ver se a gente consegue. Falar pra ele me puxar aí. E aí no final, vamos ver se ele dá umas voltinhas com a gente aí, num ritmo de prova dele. Ele falou pra mim que tem uma prova agora, dia seis, não, dia seis, não, sei lá, dia 12, tá chegando já, de seis quilômetros. E ele falou que corre com os meninos da High School, que não dá pra deixar, não dá pra bobear que os moleques são bons, são duros. Então, ele falou que corre tudo pra baixo de três, nessas provas curtas. E aí, vamos ver se ele não dá umas voltinhas aí, pra gente ver se acompanha pelo menos uma reta dessa, assim, ó. André, sigo com a dica importante. Toda vez que você for aquecer na pista de atletismo, você tem que aquecer sentido horário. Horário, sentido horário, né? Por que o aquecimento? Porque o treino principal é sempre... É anti-horário. É, sempre ele vai ser anti-horário. Então, o aquecimento você faz no sentido horário, treino principal sentido anti-horário. E o sentido horário também. E aí, eu tava falando, tava comentando com o Fred, que eu tô correndo descalço pela grama no final do treino. E aí, você precisa explicar por que é bom correr, né, descalço. Sim, uma das coisas que eu aprendi com o meu coach, nos Estados Unidos, o coach Brooks Johnson, cara. Foi uma das primeiras coisas, foi essa aí. Ele chegou pra mim e perguntou assim, Fred, qual a parte do seu corpo tem que estar mais forte? Aí eu falei assim, o corpo inteiro. Ele, não, eu quero saber a parte que tem que estar mais forte. Aí eu não soube responder, ele falou pra mim, é o seu pé. Seu pé tem que estar forte, porque seu pé é a base, né? Se seu pé não tá forte, seu pé é a base, cara. E aí, toda vez que a gente termina um treino de pista, ele coloca a gente na grama. Pra fazer o desaquecimento de 10 a 15 minutos, andando ou trotando de pé descalço na grama. E sempre procurando trabalhar a parte da frente do pé. O calcanhar é só um apoio, mas sempre aqui, ó. Fazendo aquela caminhada aqui, ó. Praticamente você não coloca o calcanhar no chão. Isso de pé descalço, não entende? Isso de pé descalço. Pra você fortalecer o teu pé, a panturrilha também já começa a trabalhar aqui. Faz assim pra você ver, sem encostar o calcanhar. A panturrilha tá trabalhando. Sente que trabalha mais um pouco. Cara, e tem uns amigos meus que eu... Um amigo meu de infância que anda assim. Sigo que tem gente que anda assim? Sim. Tem gente que não encosta o calcanhar. Tem gente que não encosta. Normalmente tem as batatas da perna desse tamanho. Exatamente. Você viu? Mas é bom mesmo. Quando eu fazia aqui, eu não fazia desse jeito. Vou começar a fazer sem encostar o calcanhar. Mais devagar mesmo. Exato. Devagar. Não é velocidade, né? Não, devagar. Você não precisa colocar a ponta do pé, mas a parte da frente. O antepé. Só não encostar o calcanhar. Só não encostar. O calcanhar só apoia. Só isso. Isso é importante. Curiosidade pra vocês aqui de pista. Geralmente, quando eu vou treinar na pista, os atletas, amigos meus também, na hora do aquecimento a gente usa um tênis mais alto. Aquele tênis alto pra você aquecer ali de 15 a 20 minutos. E quando você vai fazer o treino principal, que é o treino de velocidade, aí você usa ali o seu tênis mais baixo, que é aquele tênis mais leve, mais rápido, porque afinal de contas, você vai fazer um treino de velocidade. E quando termina esse treino principal, a gente volta pro desaquecimento usando novamente aquele tênis mais alto, que é onde vai descansar a tua panturrilha e o teu tendão. Isso é legal. Tchau. Tchau. E aí? Porrada agora? Até a parte branca aí, dribbling. Olha pra frente. Olha você correndo, olha o pé caindo no chão, ó. Bem relaxado, ó. O Iron. Mas tem que estar correndo aqui assim, mano, ó. Lembra que tudo é neuro, neuromuscular. É daqui, cara. Daqui que vem. Comando vem da mente, tá? A mente manda, a mente fala e o corpo obedece. E com esse trabalho também que você faz aí de respiração, extremamente importante. Vou falar rapidinho aqui um caso uma vez. Toda vez que você for perder algo, cara, sabe? Você pode até perder. Sabe por quê? Porque você tá com medo. Você nunca deve ter medo. Você tem que confiar, acreditar em você. Eu lembro que uma vez eu perdi uma prova. Eu perdi pra quem? Pra mim mesmo. Eu corri uma maratona, corri 42 quilômetros. 42! Os 195 metros finais. Eu perdi a prova. Corri 42 liderando. Nos 195 metros finais eu perdi. Sabe por quê? Porque eu tava com medo de perder. Antes da prova. Então eu coloquei... Mas foi no sprint final. É, eu coloquei muita... Não, não foi no sprint final. Olha só. Exato. Eu perdi pra mim no sprint final. Mas por quê? Porque eu tava com medo de perder. Eu coloquei muita pressão interna, tá? E aí quando chegou faltando 150 metros. Afinal, 195 metros. Eu fiquei com medo. Falei, e se eu perder? O que vai acontecer, né? Era muito patrocínio. Era muita coisa e tal. E aí eu não consegui respirar. Que é o trabalho que você tá fazendo agora, cara. Sabe? Tranquilo. Respirar. Eu vou chegar. Não interessa. Se alguém me passar aqui... E eu perdi por isso. Eu não consegui respirar. O negócio começou a ficar mal. E aí, tal. De repente, o meu rendimento caiu. E o cara que tava atrás de mim passou, ganhou a prova. E falou, cara, eu não entendi nada. Eu te vi ali. Nos 195 metros, você correu 42 quilômetros na frente. Eu te vi assim, meio travando. Eu tive que passar. Eu tive que ganhar. O cara falou assim pra mim. Mas por que eu não respirei? Não respirei bem, cara. Era o momento de respirar. De finalizar a prova. O jeito que você fez aqui agora, André, é extremamente importante. Como eu te falei, é neuromuscular. Então, isso aqui é uma chapa quente, cara. Mas muito quente. Sim. Muito quente. Então, se ela tá muito quente, o que acontece? Você coloca o pé lá, você tem que tirar rápido. É o jeito que você fez educativo agora. Rápido. Eu troquei uma hora o braço, aí você confunde. Quando eu fui olhar pro lado, troquei o braço, você confunde inteiro. Isso. Você aprendeu a técnica, coloca a velocidade. Aprendeu a técnica, coloca a velocidade. Isso fez certo. Muito bom. Aqui chama-se sair da zona de conforto, pra você trabalhar na confortzona ali. Pra você trabalhar na zona de conforto. Beleza. Vamos embora? Bora. Vai. Bota a velocidade nele, depois ele vai correr esse treino de ritmo, ele entra na zona de conforto. 3 e 40, 3 e 35, 3 e 30. Você entende? Agora tem que explorar mais essa velocidade. Tá junto? Sim. Tchau. 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 Bom trabalho, mano agora você tem que falar para o seu corpo, você tem que mandar esse comando agora, que você acabou de estacionar o carro para vir treinar, você ainda não está treinando, acabou de chegar, estacionou o carro e vai vir treinar, você está entendendo? você tem que mandar esse comando agora para o corpo, calma, eu nem comecei o treino, cheguei agora, estacionei o carro e vou começar o treino daqui a pouco, você tem que mandar esse comando, tudo é neuromuscular, tudo é mente, a mente comanda, a mente manda e o corpo obedece, vamos embora, relaxa o maxilar, relaxa o ombro, move os braços e agora respira, até o umbigo, enche o umbigo lá embaixo, relaxa, essa respiração tem que estar mais relaxada, enche o umbigo, segura e vai soltando os porcos, e já pensa no próximo, na próxima repetição, André, olha menos para o relógio, cara, se você puder não olhar o relógio, eu vou te agradecer, você está gastando energia para olhar para o relógio, está gastando energia, olha depois que terminar o treino, aí a gente vê as parciagens, não olha para o relógio, vamos, essa chapa está quente, vamos, tira o pé rápido do chão, está muito quente, vamos, respirar, velho, respira, respira, olha para frente, já pensa no próximo, relaxa, respira, 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 enche o umbigo, respiração diafragmática, enche lá, segura, solta aos poucos, o último nem se conta, ok, o último nem se conta, cara, isso aqui está muito quente, essa chapa está muito quente, você tem que tirar o pé rápido do chão, você entende, senão vai queimar o seu tênis, vai queimar o seu pé, tira o pé rápido do chão, ok, esse é o caminho, você está no caminho certo, cara, existe três niveladores para o sucesso, muito importante, muito importante, disciplina, tempo e paciência, então você está no caminho certo, você entende, disciplina, tempo e paciência. se você quiser evoluir, se você quiser ir para o próximo nível, esse é o caminho, tá, não tem segredo, não tem receita de bolo, esse é o caminho, é isso aí, é isso aí, sempre comi antes de vim, sempre comi antes de vim, comi menos, meu Deus, pesadelo, meu estômago, galera, agora eu que vou gravar, vamos ver o Vini sofrer aqui, ó, o Fredson vai encaixar o ritmo dele de prova, diz ele que as últimas provas aí, as próximas provas curtas abaixo de três, vai fazer uma voltinha aí de quatrocentos, né, é, vamos fazer uma voltinha de quatrocentos, e o Vini vai acompanhar, já que o Vini me acompanha no cílio, vai ter que acompanhar o Fredson agora, o Vini realmente vai ser fácil, isso não vai ser difícil para ele, porque para ele vai ser confortável, ele é um cara rápido e tem muita força esse cara, e quatrocentos metros é isso, velocidade e força, você vai ver os caras voando, o motivo da gente estar fazendo isso, pessoal, porque assim, eu represento 98% dos inscritos do canal, então eu quero sentir na pele como que acompanhar 400 metros, sentir na pele o quão dói correr no seu ritmo, primeiro é um prazer tentar te acompanhar, e eu quero passar a sensação para vocês, e agora ó, pessoal, eu até coloquei meu Verdicense aqui da Polar, que é o frequcimento cardíaco de braço da Polar, já sincronizei aqui, porque ao final dos quatrocentos metros, eu vou ver qual frequência que eu cheguei, e qual ritmo a gente encaixou, beleza? Um prazer para mim, e para ele vai ser fácil, como eu falei, é um cara forte e rápido, e eu vou fazer aqui os quatrocentos metros, no ritmo que eu vou fazer as provas de cinco e dez K, agora nos Estados Unidos, daqui umas três, quatro semanas. Bora, vai lá, vai ser fácil para o Vini, é que agora eu sou o Cameramã, hein, mano. Olha só o Vendorzão. Boa! Boa! Boa, Vini! E aí? Quanto deu? É sério, bicho? É sério mesmo? Cinco K, dez K, é isso aí. Valeu, mano. Rápido. Rápido. Rápido e forte. É isso. Olha! Olha uma coisa para vocês, o meu máximo de quatrocentos metros da minha vida é um minuto e onze. A gente fez quatrocentos para um e treze. Depois dos trezentos metros para frente, eu já estava mole. Minhas pernas, cara. Até a vontade de... Estava mole, já estava vazio ali já. Cara, não dá. Mas sabe o que que é? Olha para vocês. Isso é treinado. Isso aqui é treinar. Eu acabei de falar para eles, tudo na vida é assim. São três niveladores do sucesso. É a gente ter disciplina, tempo e paciência. Disciplina, cara, para você fazer todo dia. Sabe? Tempo, porque tudo é no tempo certo. E paciência, para saber esperar. Por que eu falo paciência? Às vezes, o treinador manda eu fazer trinta e duas repetições dessa aqui. Trinta e duas. Em um determinado tempo. Eu consigo fazer o tempo que ele manda, ou até melhor. Mas, cara, são trinta e duas repetições. Então, eu tenho que ter paciência para poder fazer isso. E assim é a vida da gente. Parabéns. Cara, de mal, hein? Cara, eu não sabia que era tão rápido, não. Eu nem sei correr nessa velocidade, juro. Espera que eu venha lá embaixo a cadência já... Cara, que legal, cara. Que um prazer. Um prazer fazer isso contigo. Obrigado, viu? Deixa eu voltar a ser videometer agora. Olha a minha frequência, mano. 177. Eu não lembro da última vez que passou de 172, 173. Primeiro lugar do Twin Peaks. Primeiro lugar dos 800 metros. Primeiro lugar do 1000 metros. Tudo de 2022, né? Mas eu acho que ano passado eu não fiz melhor que isso, não. É, isso é o judio do menino hoje, hein? Não, ele... Esse cara é forte. Ele fez um treinaço aí. E os próximos vai fazer melhor ainda. Mas foi lá e fez, né? Foi lá e fez. Isso que manda. Missão dada... Missão cumprida. Isso aí. Jesus amado, tô recuperando aí. Como é que eu vou nadar agora? Tem natação e musculação ainda. Mas é assim que é bom, né? É. O treino principal do dia era esse. O treino pra se matar é esse treino aqui. Aí o que acontece? A gente se mata no treino longo e chega nesse aqui você não aguenta. Isso é o principal. Porque o que eu te falo, o que você faz aqui, você gera adaptação pra chegar no treino longo e correr na zona de conforto. Entende? Aqui vocês tem que ser agressivo, cara. Tem que ser agressivo. Aqui vai acostumando com isso. Lembra o que eu te falei? O atleta vem pra pista pra fazer velocidade. O atleta vai pra sala de musculação pra fazer força, cara. Então tem que chegar aqui e tem que ser veloz. Pode perder tempo não. É isso aí, galera. Tô me recuperando aqui. Eu tenho que agradecer demais esse cara mais uma vez. Obrigado eu, cara. Prazer ter você no canal com a gente. Prazer, meu. Espero que seja só mais um de vários vídeos aí que a gente vai gravar juntos. Com certeza. E é isso. E é isso. Vamos marcar os próximos nos Estados Unidos? Vamos, pô. Ixi, o cara já tá intimando aqui. Colorado, Flórida. Vou deixar aí, pessoal. Vocês cobram ele, hein? Eu vou fazer... O próximo vai ser nos Estados Unidos. Eu já falei pra ele, vou fazer a prova lá em Boulder. Vamos ver se a gente se encontra por lá, pô. Vamos ver. Eu vou passar provavelmente um mêsinho lá. Legal. Treinando na altitude. Legal, vamos ver. Se der a gente se encontra lá. Vou me organizar pra ir pra lá sim. Quero treinar em Colorado, quero ir pro Arizona também. Valeu. E a Flórida também. Muito legal. Lá vai ser completo. Lá você vai correr, vai nadar, vai pedalar. Vai ser bem bacana. Legal. Então é isso aí, galera. Deixe se inscrever no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. E vamos embora pros próximos vídeos. Valeu.